Salve galera, beleza? Haukeminar e estamos aqui para mais um vídeo de Arxivargo. Hoje ensinando pra vocês aí como é que doma o Carcharodontossauro. Bem galera, antes de tudo aqui eu vou explicar pra vocês aqui que o Carcharodontor foi basicamente introduzido de espontâneo ali e spawn com o Gigantossauro, ok? Ele spawn nas mesmas regiões e tem também o mesmo tamanho além de tudo, tá? Ele parece até ser, se você botar ele do lado de um Gigantossauro, ele parece ter até o mesmo corpo, ok? Esse tutorialzinho aqui vai ser basicamente numa situação real, tá? Onde esses criaturas aqui é um servidor que eu jogo mesmo. Então espero que curtam aí o método de doma dele e bora pro vídeo. E tá ali o bichão. Bem, pra você domar ele, a melhor estratégia seria você usar algum dino já pokebolado, tá? Trazer ele é bom também ser em duas pessoas, pois dessa forma você não vai precisar de trap, né? Você pode usar um mana ali pra ficar atrapalhando ele enquanto o outro dá os filhotes. Você também pode usar dinos que não são filhotes, tá? Tipo qualquer dino domado ou qualquer dino... É, por aí mesmo, qualquer dino normal você também pode usar pra aumentar a efetividade. Porém, até o momento percebemos que filhotes estavam dando mais efetividade pra ele do que outros dinos, ok? É, eu tô fazendo um servidor mesmo que é nosso aqui. E esse servidor aqui eu fiz nele por quê? Porque eu percebi que diferente do 5 ele tava apresentando outro comportamento aqui. Por esse motivo eu trouxe ele pra cá, ok? Bem, vou tacar o mana aqui. A Skiff... Vou deixar ela aqui mesmo, acho que não vai ter problema. Ok, a Gabi então vai pegar ali os filhotinhos. Um filhotinho na mão. Aqui você pode ficar aqui, ó, nesse cantinho. E você vai ter que meio que matar seu filhote, né? Tem que ser um servidor também que tenha o fogo amigo, senão você não vai conseguir fazer isso também. Ok? E ali tá o bichão, bem. Vou puxar ele aqui. E agora eu vou andar com ele até que ele fique de forma passiva de novo, ó. Ok, pode vir. Ó, ele já sentiu o cheiro. O que eu percebi que mais funciona pra fazer isso, é você basicamente bater e esperar ele ficar manso de novo, ok? E pra vocês verem aqui também, ó, essa barra vai caindo se você não der frequentemente outro filhote. Até que é rápido, tá? Então você vai ter que ficar meio que de uma forma rápida nesse filhote. No momento que a pessoa também dá a criatura, você vai ter que pegar e já sair de perto imediatamente. Pois ele depois de comer, ele já vai voltar a ser hostil de novo. Só que eu não falei, essa criatura tem diversos comportamentos. Às vezes ele simplesmente não ataca. Ele só vai te atacar quando você ataca ele. Principalmente quando você prende ele em traps. Então, às vezes, quando você prende ele em traps, ele só vai te atacar quando você ataca ele. Então tem essa outra coisa que ele faz também. Bem, vou levar um filhote aqui pra vocês verem como é que funciona. Você tem que tomar cuidado, ó, pra não tropeçar em alguma pedrinha. Pois faz o boneco não segurar mais o dinossauro, o filhote, né? E isso vai fazer com que ele te ataque sem dar aquela cheiradinha. Como aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tropecei, ó. E o boneco não quer mais levar o bicho. Então tem que tomar cuidado com isso também. Ó, já senti o cheiro. E aí vem aqui comer. Comeu, você já sai de perto dele. Ele vai querer te matar. O Fleck ajuda bastante, né? Porque às vezes ele comenda e pode te dar dano. Pode levar um lá pra ele. Opa. O bichão aí que é. Tá bravo, hein? Pode ir. Pode ir. Como é que eu vou subir? Chegar perto ele vai vir até você. Ok, ó. Ele deu ali a cheiradinha. Ele vai descer aqui agora. Pra pegar comida. A Cris que enche a barra agora. Encheu. Beleza. Agora. Eu vou tacar o morcego aqui pra Gabi. Que ela vai farmar o initiative pra mim. E já vou montar em cima dele. Tá vendo aquela contagem ali, galera? Esse é o tempo que eu tenho pra matar o maior número de criaturas possíveis. E nesse tempo aqui. Se acabar. Você vai ter que começar esse processo de novo. O problema é que ele pode perder efetividade assim. Então tente não ser muito demorado e matar o maior número de criaturas possíveis. O mais rápido possível. Cada criatura que ele matar. Ele basicamente vai ganhar um buff ali, ó. Como vocês podem ver ali. Tem um contador. E já tá um contador em dois. Pois eu matei duas criaturas. Toda vez que ele mata ele fica rápido. E esse contador basicamente depois você pode dar um grito. Onde vai funcionar que nem o tiranos, né? Vai buffar as criaturas perto dele. Bem, vou matando aqui. Até chegar perto ali do 100%. Bem, o Mamute conseguiu me acertar. Vocês podem ver que perdeu um pouco de efetividade. Então também você não pode apanhar. Ou tomar dano de queda como eu acabei de fazer. Pois a efetividade do bicho vai abaixando, ok? Bem, como esse aqui é um nível baixo. Na verdade, pra mim é mais interessante. Que ele perca essa efetividade. Sem estamina também ele não ataca. Diferente a outros dinos que vai ganhando torpor. Ele simplesmente não ataca sem estamina. Então pra mim é interessante apanhar com esse bicho. Mas pra você achar um nível alto. Tentando basicamente não apanhar com ele, ok? Então quer dano de queda aqui. No meio das treta eu vou tentar apanhar. Pois como ele é nível baixo já. Ele vai ser melhor pra mim fazer minhas cruzas futuramente. Ok, então. Eu cheguei aqui a 70%. E eu tenho muito tempo ainda. Como falei. A efetividade pra mim vai ser mais interessante. Eu tirar ela. Então eu vou dar alguns danos de queda aqui no bicho. E a Gabi já tá aqui com o Elixir. Depois eu só vou dar o Elixir e terminar a doma dele, ok? Ok, então. Consegui tirar um pouco de efetividade. Não vou tentar zerar. Pois ia ter que tentar curar ele. E não ia dar muito certo. Então eu só vou dar o Elixirzinho aqui mesmo. E aí eu já vai domar instantaneamente. Então o Elixir ajuda você a manter o tempo dele, né? Bem, esses são meus dois Carcaros por enquanto. Eu não consegui ter nenhum nível alto, né? Eu vou mostrar pra vocês agora as habilidades dele. Pelo menos o que eu consegui compreender até agora, né? Que ainda o bicho é muito novo e a Wiki não tem muita coisa, ok? Bem, toda vez que ele mata uma criatura, ele vai ganhar um buff de speed, ó. Ele é bem lentão no começo. Ainda mais rápido que o Giga, né? Mas ele é bem lentão. E se eu matar, ele vai por algum tempo ganhar um buff de velocidade. Ok, ó. Ganhou um buff de velocidade. Além desse buff, ele também consegue recuperar muita vida quanto maior o buff ficar. Então você vai batendo, ó. Ele fica até com um olhão meio doido quando ele mata. Tá vendo? Já tô com o buff 3. Se eu apertar a tecla C, ele vai dar um rugido. Aqui é basicamente um grito de guerra, ok? Olha como é que tá ali o... O outro Carcaros. Vocês viram? Tinha umas luzes nele, né? Só que isso é baseado com um buff muito alto. Então isso aqui pra fazer tipo um drop do extinction vai ser muito útil, beleza? Ele também aqui no clique direito tem essa rabada. Que lembra bastante a rabada da Reaper. E ele também tem um acréscimo de dano que eu não percebi ainda se é faltando fome ou faltando vida. Mas eu tenho quase certeza que é faltando vida dele, o dano vai aumentando. E como ele vai recuperando também muita vida conforme ele for matando, deixa ele mais perfeito ainda pros drops do extinction. Ele bem bridadinho, bonitinho, ele vai ter um dano insano, né? Como isso aqui é um nível baixo, ele também funciona que nem um gigano. Giganos muito baixos, eles também tem esse dano bem baixinho também, ó. Como vocês podem ver, esse aqui só tem 45%, né? Ele tem um daninho bem baixo mesmo. Então é isso, galera. Se curtiu o vídeo, lembra de deixar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Passa no canal lá também sobreviver no Carruiva, que também tem muito vídeo sobre Ark. E é isso aí, então. Valeu, falou e fui!